Olá, meu nome é Celso e este é o primeiro vídeo do Projeto Caracol. Aqui nós iremos falar sobre como funciona, como configurar e como utilizar uma planta didática SMAR e sobretudo a parte de integração com o software SCADA, um sistema supervisório. Bem, mas antes de falarmos sobre a planta didática, vamos ver um pouco sobre o projeto. A origem do Projeto Caracol é a nossa ETEC de Itapeva, ETEC Doutor Demetrio Azevedo Júnior, mais especificamente o curso de Eletrotécnica, do qual eu sou aluno. E tudo começou quando a nossa ETEC recebeu uma planta didática SMAR há alguns anos. Porém, naquela época a gente não sabia como utilizar a planta, então esse foi o grande desafio, principalmente das turmas anteriores, e essa não é a parte da história em que eu estou inserido, mas as turmas anteriores tiveram esse desafio de utilização da planta. E conseguiram muito bem utilizar a planta e ter vários resultados positivos. Porém, uma coisa que faltava era a utilização de um sistema supervisório, também chamado de software SCADA. Esta parte acabou meio que emperrando e não conseguiu ser realizada até agora. Então, um dos objetivos do nosso projeto é realizar a integração da planta didática SMAR com o sistema supervisório. E a título de curiosidade, o nome do projeto é Projeto Caracol devido a um trocadilho. Caracol é um trocadilho com escada. Bem, vamos falar sobre os objetivos do nosso projeto. Os nossos objetivos são fazer a planta didática funcionar e integrá-la ao software SCADA.BR, que é um software do tipo SCADA, gratuito e open source, o que significa que ele é livre, para utilização sem absolutamente nenhuma restrição. Criar documentação e tutoriais básicos, que é o caso deste vídeo. Através desses tutoriais e desta documentação, nós queremos também transmitir e perpetuar o conhecimento, para que tendo acesso ao funcionamento da planta e conhecendo os macetes para utilizá-la, vocês também possam no futuro poder utilizá-la e a partir deste projeto conseguir vários avanços nessa área. Bem, licença. Como o nosso objetivo é transmitir o conhecimento, os arquivos deste projeto estão licenciados sobre a licença Creative Commons, Atribuição Não Comercial ou outras licenças livres, como a MIT e a GPL2. Essas licenças permitem que você utilize estes arquivos sem nenhuma restrição, exceto a comercialização, que não pode ser feita. Note que isso não inclui os arquivos de programas de terceiros. Por exemplo, os softwares que nós mostraremos aqui da SMAR e o próprio SCADA-BR, que é fabricado por terceiros. Porém, no que se trata dos arquivos do projeto Caracol, sinta-se absolutamente livre para utilizar e modificar este projeto e este material para qualquer finalidade não comercial. Bem, vamos falar sobre a planta didática. Esta planta é utilizada por nós na disciplina de controle e automação. Ela simula um processo industrial genérico. E é muito útil para aprender sobre programação de CLPs, sistemas de SCADA, instrumentação industrial, controle de processos e outras coisas. Aqui, temos uma representação de como funciona a planta. Os elementos principais da planta são um reservatório, o tanque de aquecimento e o tanque de mistura. E o processo que a planta executa é o seguinte. No reservatório, é armazenado algum tipo de líquido. Pode ser água, óleo ou qualquer outro líquido. Através de duas bombas, este líquido é bombeado para os tanques superiores. No tanque de aquecimento, este líquido é aquecido através de uma resistência de imersão. Após o líquido chegar a um determinado nível, através de uma tubulação que liga os dois tanques, o líquido aquecido começa a cair por gravidade no tanque de mistura. No tanque de mistura, ocorre como ocorreria em um misturador de chuveiro, em que a água quente se mistura à água fria e produz água morna. Este líquido morno pode tanto ser utilizado para uso externo depois, como pode retornar ao reservatório e reiniciar o processo. Este é um processo muito simples. Mas o principal nesta planta não é o produto final. Nós não queremos com ela produzir nada de extraordinário. Pelo contrário, a grande finalidade didática da planta é você conhecer o processo e saber gerenciá-lo. Seja controlando os sensores e os atuadores, como por exemplo o controle de temperatura que pode ser realizado, controle de vazão, a programação de CLP, enfim. Por trás de um processo simples como este, dá para aprender muita coisa. E já que estamos falando de CLP, vamos explicar mais o que é um CLP. CLP é uma sigla que significa Controlador Lógico Programável. O CLP atua como se fosse o grande cérebro do nosso processo, ele que vai automatizar todas as ações do processo. No nosso caso da planta SMAR, o nosso CLP é o LC700, que também é fabricado pelo SMAR. O CLP é semelhante a um computador, mas é voltado a processos industriais. Ele também pode ser programado, usando linguagens específicas para CLP. Essas linguagens são normatizadas. E esse CLP pode também ser conectado a um computador, o que permite o envio de dados e a integração com sistemas SCADA. Aqui, nesta figura, temos uma representação de como funciona um CLP. O CLP é este dispositivo aqui, inclusive o nosso CLP LC700 se parece bastante com essa figura. Ele tem entradas e saídas, que são conexões. Nessas conexões de entrada, vão ligados sensores, e nas conexões de saída, são ligados atuadores. Os sensores podem ser de diversos tipos, como temperatura, pressão, nível. Os atuadores também podem ter diversos tipos. E tanto sensores como atuadores podem ser ou digitais ou analógicos. Bem, o CLP recebe alguma informação dos sensores através de suas entradas, e processando uma lógica que você irá criar, você irá programar este CLP, ele irá tomar uma decisão com base no que ele recebe nos sensores, e poderá, ou não, enviar algum sinal aos atuadores. Vamos dar um exemplo. Digamos que você tenha um sensor de temperatura. Este sensor de temperatura diz que em um tanque qualquer, a temperatura é de 90 graus, e você quer abaixar esta temperatura. Então, você irá programar o seu CLP, para quando a temperatura do tanque tal, tanque X, digamos, atingir 90 graus, o CLP automaticamente irá identificar este dado do sensor, irá enviar a um atuador, que pode ser uma bomba, a informação de que deve aumentar a vazão de água. Aumentando a vazão de água, a temperatura do seu tanque tende a diminuir. Assim, o CLP controla e coordena todo o processo. Conf700 Bem, o Conf700 é o programa que a Smart nos oferece para configurar o seu CLP LC700. Ele permite programar o CLP em linguagem ladder. A linguagem ladder é uma linguagem específica para CLPs. E ele também nos dá suporte a funções especiais, que seguem o estilo da linguagem FBD, que é outra linguagem para CLPs. Aqui nestas figuras, temos uma ideia de como é a aparência de um programa em ladder e um programa em FBD. A linguagem ladder, ela foi desenvolvida para imitar a lógica de comandos elétricos. Então, se você tem facilidade com comandos elétricos, não terá dificuldade com ladder. Por exemplo, Este elemento aqui simula um contato normalmente aberto, que estaria em série com uma bobina de saída. Não se assuste de a gente chamar este elemento de bobina. Apesar de ser prática chamá-lo de bobina, ela pode representar qualquer elemento ligado a uma saída. Pode ser um motor, pode ser uma lâmpada, não necessariamente uma bobina. Não fique atrelado a estes nomes. Este elemento aqui representa um contato normalmente fechado, que estaria em paralelo com um normalmente aberto, e estaria em série com outro normalmente aberto. Enfim, se você conhece um pouco de comandos elétricos, você pode pegar a noção do que está sendo representado aqui. Qualquer coisa, na internet existem diversos tutoriais sobre linguagem ladder, e seus professores podem ajudar bastante nesta parte. Agora, a linguagem FBD. Enquanto o ladder simula comandos elétricos, FBD se parece mais com a eletrônica. Estes elementos em FBD, digamos que simulam circuitos integrados. Então, através dos elementos FBD, você pode incluir diversas funções, tanto lógicas quanto aritméticas. Por exemplo, aqui temos um bloco FBD que simula uma porta lógica end, função lógica end, e. Aqui temos outro que simula or. Os blocos FBD ainda permitem outras ações, como por exemplo, soma, subtração, módulo. O Conf700 possui uma linguagem que é uma mescla, digamos assim. Uma linguagem que mistura elementos ladder e elementos FBD. Então, é importante, ou melhor dizendo, é útil que você se aprofunde mais nas linguagens tanto ladder quanto FBD, e você conseguirá usufruir melhor do seu CLP LC700. Bem, agora vamos falar sobre a comunicação com o computador. Porque, tanto para programar o LC700, quanto para utilizar um sistema SCADA, é necessário comunicar o seu CLP com o computador. E no caso do LC700, essa comunicação deverá ser feita através de algum cabo. Este cabo pode ser um cabo RS-232, ou um cabo RS-485, ou mesmo um cabo Ethernet, que você já deve ter visto, é aquele cabo que conecta computadores à rede local de internet, geralmente. Bem, e apenas a título de curiosidade, o cabo RS-232 permite a conexão de apenas dois dispositivos. No caso, seria apenas um CLP conectado a um computador. Já os cabos RS-485 e os cabos Ethernet permitem a criação de redes com mais de um dispositivo. Então, você poderia conectar um computador a dois CLPs, por exemplo. Mas, no nosso caso, não será necessário, porque temos apenas um computador e um CLP. Além do cabo de comunicação, que é o meio físico por onde essa informação deverá trafegar, é necessário estabelecer um protocolo, que será, digamos assim, o idioma pelo qual o seu CLP e o seu computador irão conversar. Os protocolos usados na indústria para a comunicação de CLPs são muito, podemos assim dizer, não padronizados. Existem diversos protocolos. Mas, no nosso caso, do LC700, o protocolo pelo qual ele se comunica é o Modbus, que surgiu no fim da década de 70, mas que é utilizado até hoje. E esse protocolo Modbus tem duas variações. O Modbus serial, que é utilizado quando se usa um cabo RS-232 ou 485, e o Modbus TCP, que funciona em cabo Ethernet. Além do protocolo Modbus, nós podemos, opcionalmente, escolher o protocolo OPC. Esse é um protocolo desenvolvido pela Microsoft e que vai necessitar de um programa externo, que é um programa extra, que é o servidor OPC. Vamos ver um pouco melhor, no próximo slide, como funciona esse protocolo OPC. Aqui temos uma figura que representa o funcionamento do protocolo OPC. No seu computador, pelo qual você vai se comunicar com o CLP, tem que estar instalado um programa especial, que é o servidor OPC. Este programa irá se comunicar pelo CLP utilizando algum protocolo industrial, no nosso caso, o Modbus. Ele vai ler as informações em Modbus e vai retransmitir essas informações para um outro programa no computador, que é chamado Cliente OPC, e no nosso caso, será o SCADABR. A transmissão ocorre pelo protocolo OPC. Agora, você pode se perguntar, mas para que eu utilizar um programa extra se eu posso comunicar o meu cliente ao OPC, que no caso seria o SCADABR, diretamente por Modbus? Bem, a grande vantagem de utilizar o OPC é que ele irá simplificar muito o processo de endereçamento. Vamos ver bem o que significa isso. Aqui nessa tabela, temos uma relação de entradas e saídas do nosso CLP, e a elas são atribuídas tags, ou seja, você pode criar, digamos assim, codinomes para identificar o que cada entrada do CLP significa. Por exemplo, criamos aqui a tag botão 01, lamp, lâmpada 03, motor 01, termopar. Estas tags são criadas no seu CONF700, quando você programa o CLP. Agora, se você quiser saber o valor deste botão 01, você não pode informar a tag. Por quê? Porque o CLP não se comunica utilizando as tags. Ele se comunica através do protocolo Modbus. Então, você deve informar um endereço Modbus. Você deve pegar no seu CLP uma tabela de todos os endereços Modbus, que são números que seguem mais ou menos este padrão. Números de 5 dígitos. E quando você tem diversos sensores, fica muito difícil você configurar cada endereço um por um. Depois, quando a gente ver na prática isso, vocês vão ter mais noção do que se trata. Mas o que o protocolo OPC faz? Bem, este programa, que é o servidor OPC, geralmente é fornecido pelo próprio fabricante do CLP. E este programa já é pronto para ler todos os endereços Modbus e transformá-los já nas tags. Então, quando você for se comunicar com o seu cliente OPC, você não vai ter que se preocupar em descobrir quais são os endereços de cada entrada e de cada saída. Porque o OPC já pega todos estes dados e lhe entrega, pronto, tanto a tag, pela qual você pode identificar muito mais facilmente qual sensor de entrada ou atuador de saída você está lidando, quanto o valor atribuído a esta tag. Bem, eu não sei se você conseguiu entender bem a minha explicação, mas nos próximos vídeos nós iremos tratar na prática e eu acho que você vai entender melhor esse conceito de OPC e de Modbus. Não se preocupe com isso por enquanto. Agora vamos falar sobre o software SCADA. SCADA é uma sigla em inglês que numa tradução bem mais ou menos significa controle supervisório e aquisição de dados. SCADA é um tipo de software que permite ler dados no CLP, controlar o processo alterando variáveis, criar telas de supervisão e de controle, que são chamadas sinópticos, e também criar alarmes para alertar sobre qualquer problema que exista no seu processo. Vamos dar um exemplo no slide a seguir. Esta é a aparência de uma tela de um software SCADA, um sinóptico. É uma tela genérica. Aqui você pode ver que existem três reservatórios, na ala sul, na ala norte e na ala leste. Através dos dados obtidos do CLP, você pode ver tanto os níveis desses reservatórios, 70, 30 e 50%, quanto o estado de operação, automático ou manual. E você também pode, através dessas telas, controlar o processo. Por exemplo, aqui temos botões de liga-bomba e de desliga-bomba. E caso alguma coisa saia do normal, o nosso software SCADA também permite programar alarmes, como a gente pode ver aqui. Um alarme indicando que o nível no reservatório da ala norte está muito baixo. Então, o software SCADA, ele é um grande facilitador para você controlar e monitorar os processos à distância. Vamos falar ainda sobre o software SCADA. SCADA, eu não sei se eu esclareci muito bem, é um tipo de software, não é nenhum produto em específico. Por isso, existem diversos softwares SCADA no mercado. E o preço desse software, desse tipo de software, costuma ser bastante caro, na casa dos milhares de reais. Mas, este também foi um dos principais problemas que os alunos de eletrotécnica dos anos anteriores tiveram para implementar um software SCADA na nossa planta didática, porque o preço era muito elevado. E alguns desses softwares ainda utilizam um sistema antipirataria, que utiliza o método Hard Key. Ou seja, é um pendrive que contém uma licença do software. Se você perder esse pendrive, ou se você não tiver esse pendrive, o seu software vai funcionar de forma limitada. Seja com tempo de execução limitado, após, digamos, 20 minutos o seu software simplesmente fecha, porque você não adquiriu uma licença de software. Seja com a limitação de endereços que você pode ler no seu CLP. Então, se você tiver 40 sensores, e o seu software te limitar a 20 endereços, você não conseguirá ler os 40 sensores. Apenas 20. Então, o nosso grande problema era encontrar um software SCADA que permitisse a utilização de vários sensores, de preferência que não tivesse limite, e que tivesse um preço acessível. E assim, nós chegamos ao SCADA.BR. SCADA.BR é um software SCADA gratuito, de código aberto e brasileiro. Um projeto muito interessante. O SCADA.BR, inclusive, foi baseado em outro SCADA gratuito e open source, código aberto, dos Estados Unidos. Mas a equipe brasileira melhorou e incluiu muitos recursos nesse novo SCADA, o que tornou um projeto bastante interessante para nós. O SCADA.BR possui todos os principais recursos necessários no software SCADA, não ficando devendo nada a nenhum SCADA comercial, como, por exemplo, a criação de sinópticos, a aquisição de dados, criação de alarmes, rotinas de setpoint, etc. O SCADA.BR, além disso, é multiplataforma. Você pode executá-lo tanto em Windows, como em Mac, como em Linux. Ele funciona baseado em tecnologias web, ou seja, em tecnologias de internet. Portanto, quando você for acessar o SCADA.BR, você vai acessá-lo através de uma página no navegador. E toda a configuração será feita através do navegador. O que é bastante interessante, porque as tecnologias de internet são, digamos assim, o futuro. E o SCADA.BR suporta diversos protocolos industriais, incluindo o nosso Modbus e o APC, que a gente já falou nos slides anteriores. E, principalmente, o SCADA.BR foi escolhido porque não possui limites de tempo ou de quantidade de tags. Você pode criar indefinidas tags e usar esse software, digamos assim, pela vida inteira, porque ele é absolutamente gratuito, livre para utilização, livre para redistribuição e para modificação. A licença do SCADA.BR, se eu não estiver enganado agora, é a GPL2. Apenas atitude de curiosidade. Bem, esta foi a nossa introdução do projeto Caracol. E no próximo vídeo, nós iremos ver a instalação do CONF700, do SCADA.BR e do nosso servidor APC, que no caso do nosso CLP da Smart, será o Taglist 700 do nosso servidor APC. Então, até o próximo vídeo e até mais!